Música Quantas vezes que eu subi a ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais me lembro bem De falsos ou quantas vezes que eu subi a ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais me lembro bem De falsos ocultos Impactante, nós seguindo o páreo luminoso Recalque pode correr bastante Me detesta, contesta, só não testa Que eu sou traçante Adiante, nós seguimos mais Percebe que o flow encaixa Maloqueiro fora da caixa Croco no peito, recuso no jeito Mantendo o respeito, tá santa até as faixas Nós é pouco pra entender Pronto pra te surpreender Tem que aprender que mesmo na escuridão Reflete o clarão Nós é direção, não paga pra ver No topo depois dessa ladeira Cansei de dar moral pra rampeira Foda-se a vizinha fofoqueira Pra esses covardes que é sem humildade Foda-se o level hard pra você comer poeira Quantas vezes que eu subi a ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais me lembro bem De falsos ocultos É o que atrai, consagração Nós foi pra rua na labuta e conquistou cifrão Ao contrário dos que são povos e se contenta comigo Olha só, vou me contentar com os meus em boas condição Sonhava em pegar pitadada de milhão E hoje nós faz milhão usando a voz de pistola Sonhava em um dia da boca ser patrão Mas vi que minha boca vale mais que qualquer droga Quem para no tempo é relógio quebrado Por isso busco me adiantar o tempo todo Pois aquele que se ilude no momento Jamais alcançará progresso duradou A transportação de uma quebrada pra outra Sempre foi de chinelo ou de rabeira Por isso Zé Pobim beija o abistar Os vida louca girando Assinti toda tocando a gaveira Quantas vezes que eu subi a ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais me lembro bem De falsos ocultos A vista já não é a mesma Vi vários julgando com a certeza Cholotado na palestra Desculpa, vulco, vulco, vulco Deus guia meus passos Sei que é meu escudo Vida sofrida Lembra as noites na pizzaria Muita luz da pavissa corrida Não é fácil Vários falou muito mas não vi um fracasso Mas hoje eu vou de inovação 22 de canhão Achia lá da rua de trás Não queria não Só porque viu a evolução Dos menores que não tá mais a pé Quantas vezes que eu subi a ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais me lembro bem De falsos ocultos Quantas vezes que eu subi a ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais me lembro bem De falsos ocultos De falsos ocultos De falsos ocultos Obrigado.